E deixa eu te perguntar, porque, olha, você é uma pessoa que já estava num processo de autoconhecimento, você trabalhou, na época, quando eu era criança, eu consultava a Barça como se fosse o Google. Então, nessa época... Exatamente. Exatamente. E você já tem muito tempo nessa jornada. O que você viu de diferente no movimento transformacional que te chamou a atenção, que você falou assim, opa, é aqui que é o meu lugar? Posso falar? Eu vou falar, talvez as pessoas se assustem, mas aí eu explico, tá? Eu vou usar um acrônimo para definir o que é o movimento, tá? O movimento transformacional, o Romani Souza, é simplesmente foda. No bom sentido, tá, gente? Que seria F de feliz, O de otimista, D de determinado e A de abundante. É um ladrônomo. Então, é isso aí, cara. O movimento é isso. É tornar as pessoas felizes, tá? É tornar as pessoas otimistas. É tornar, não vou dizer tornar, vou dizer transformar as pessoas para que elas sejam determinadas. E com isso que elas possam abrindar, porque é isso que vai fazer a multiplicação, sabe? Eu quero um mundo melhor, mas quem vai fazer esse mundo melhor? Tem que começar por mim. Eu tenho que ser o zero um para fazer com que esse mundo seja melhor. Transformar o Romani num zero um para que o Romani faça o mundo melhor. E é isso que o movimento faz, é isso que o teu instituto faz, e é isso que Deus te deu como missão. E você vem convivendo com muita maestria. E que nós fazemos, porque você é parte desse movimento, e cada uma das pessoas que são do movimento transformacional também. Inclusive, vamos honrar esse pessoal. Quem é do movimento transformacional? Escreve aqui nos comentários transformacional, que eu quero honrar vocês, as pessoas que me ajudam nessa missão. E se você ainda não é do movimento e deseja entrar, ali na quinta-feira eu vou falar mais sobre o movimento transformacional para quem quiser entrar para o movimento, vai ter essa oportunidade de forma incrível ali. Beleza, pessoal? O movimento transformacional é isso que o Assis falou. Ele nasceu com esse propósito, com essa missão de fazer do mundo um lugar melhor, fazendo das pessoas pessoas melhores, mesmo que uma de cada vez. E aqui, ó, temos um monte de parceiros de missão aqui, ó. Aqui o Gabriel, temos aqui o Armelinho, o Mago Merlin transformacional, a Célia, a Ana, olha que legal, a Marila, olha que legal, Conceição, parceiro de missão, Jorge, parceiro de missão, Jailson. Gente, olha quanta gente, a Silvia, a Vilma, a Silvia, ontem ia até passar a história dela. Hoje eu vou passar a história da Silvia, quem quiser assistir, o Alex, parceiro de missão, assim como o Assis. E a Silvia, teve algum desafio, assim, como que foi na hora que você decidiu, vou entrar nesse negócio? Teve algum desafio, alguma dificuldade? De por que que, mesmo assim, você falou, cara, eu vou investir. Me conta um pouquinho, como que foi? É, foi um ato de coragem. Assim como aconteceu com o Aurélio, tá, que eu vi a história do Aurélio, pô. Me tornei fãzão desse cara. Assim como o rapaz de ontem, o Alexandre, sabe, pô, um herói. Entrei lá, mandei um zapzinho pra ele, cara, com a mesma idade que eu, com a mesma, com o mesmo tesão que eu de viver, de fazer, de construir, sabe, exatamente igual a mim, né, a gente na mesma pegada, na mesma vibe, né. E eu passei um ano de 2020, onde eu não pude trabalhar com nada, né. Começou a pandemia em março e, logo em seguida, meu filho adoeceu por conta disso e, poxa, levou o ano inteiro nessa batida, eu sem conseguir trabalhar, sem ter cabeça, sem nada. As minhas palestras nas empresas que eu fazia paradas porque eu não podia ter aglomeração, então a palestra online não é a mesma coisa, não tem o mesmo fervor, não tem o mesmo retorno, né, enfim. Foi um ano de só secar o poço, só secar o poço, né, e de onde você tira ou não põe uma hora realmente certa, né, e eu, quando eu vi a situação, eu falei, cara, não importa, não importa, eu vou entrar nesse negócio. Eu peguei o que eu tinha de limite no meu cartão e botei pra dentro e eu digo sempre o seguinte, né, nunca tente fazer alguma coisa, porque se você tentar fazer alguma coisa, sabe, tem 95% de possibilidade de não dar certo. Quando você quiser alguma coisa, faça até dar certo, tá, faça até dar certo, não é, ah, vou tentar, não, faça até dar certo. Peguei meu cartão, não dividi, botei numa vezada só, falei, eu tenho que fazer dar certo, né, botei a vista lá uma vez só e ainda tô participando do evento presencial, que vai ser em setembro, tô merda ansioso. Gente, olha só, vocês que estão do movimento, que ainda não foram, ainda não adquiriram o seu espaço lá, não perca tempo, vamos dar trabalho pra esse homem, vamos botar aquela, aquele, vamos fazer ele pegar o Morumbi, amigo, botar esse negócio que vai ser fantástico. E aí eu fiz, tá, e o retorno, gente, parece brincadeira, né, mas o retorno vem, sabe, eu já peguei clientes pagantes que já cobriram mais do que dobrado o valor que eu investia. Ah, tá, historinha, bom, se você não quer acreditar, continue remando contra a correnteza, né, é opcional, é livre-arbítrio, é escolha, mas a gente não tá aqui pra fazer isso, nós estamos trabalhando pra mudar o mundo, nós estamos mudando pra mudar o mundo. Então, vem com a gente, se você é do movimento e ainda não tá reservado a sua cadeira lá, faça isso hoje, agora, ontem, né, porque é realmente alguma coisa extremamente mirabolante, é divisor de águas, é transformador na íntegra. Eu vou falar de uma coisa aqui que é muito legal, porque tem gente que fala assim, ah, eu queria o online, queria o presencial lá, o preço do presencial é simbólico pra quem quer o presencial, pra quem é do movimento, exclusivo, só pra quem é do movimento. O presencial exclusivo pra membros do movimento, porque, cara, de verdade, eu nem conseguiria atender todo mundo lá, eu quero focar em cuidar de quem é ali do movimento e me conectar com eles, é maravilhoso. Quem é parte do movimento tem a possibilidade de ir no presencial pra uma taxinha simbólica ali só. E outra, uma coisa que é muito legal também sobre o movimento é que dá pra gente se conectar com pessoas do mundo todo, do Brasil, do mundo, tem gente de Portugal, Espanha, de estados diferentes do Brasil. Você tá onde aí, Assis? Aqui eu tô em Vila Velha, no Espírito Santo. Grande vitória, né? Espírito Santo, já fui aí em Vila Velha, no Espírito Santo, há uma época atrás. É, cara. Isso aqui é uma cidade pra realmente ter qualidade de vida, de vida bem. E, Assis, me fala um pouquinho aqui. Você entrou pro movimento. Quais você acham também que foram os primeiros desafios? Como tem sido? Por que valeu a pena ter entrado pra essa família transformacional? O que você diferencia o movimento transformacional de curso? Porque o movimento vai muito além de curso. Pra quem não conhece, explica isso pro pessoal aí também. Esse é o diferencial. Ele vai muito além de curso. Tá? E qualquer definição que quem tá dentro, passe, sabe? É, assim, surreal pra quem não tá vendo e receber. Sabe? Não é possível. Você vai vendo, você vai estudando, você vai absorvendo, você vai, sabe? Sugando aquilo e tem mais. E tem mais. E tem mais aí o depoimento de um, é o depoimento do outro. E esse network, isso tem um valor, assim, incalculável. É, como diz a propaganda, o cartão não paga, né? Então, não tem realmente preço. E o pessoal se conectando, todo mundo andando na mesma direção. É, como diz o provérbio, né? Aves da mesma plumagem voam juntas. Você não vai ver um urugu voando lá em cima do lado de uma águia. São plumagens diferentes. Então, poxa, se você quer caminhar numa direção de progredir, e eu não tô me referindo a progredir apenas financeiramente, não. Progredir, evoluir, crescer como ser humano, crescer a sua generosidade, crescer o seu entendimento, crescer a sua relação contigo e com todos. Esse é o lugar, sabe? Aqui estão as águias, né? Nesse movimento estão as águias. Essa é a tua direção, cara. Aqui é a ave que tem a tua plumagem. Vem pra cá. E uma coisa muito legal sobre isso que você falou também, no movimento, ó, é exatamente isso. Andar águias andam com águias. E lá, o networking das pessoas que estão lá, você se conecta. É possível fazer amigos, é possível conhecer pessoas, é possível... Às vezes, cara, eu tô com um desafio. Outras pessoas trocam ideia com você. Isso é incrível o que tem lá dentro do movimento. Outra, além disso tudo, o Assis sabe disso. Todo mês tem conteúdo novo na plataforma. É uma plataforma viva. O conteúdo lá não para. E mais do que, é uma filosofia de vida. É uma forma de passar a enxergar o mundo. Vai muito além de qualquer ferramenta técnica só. E o Assis sabe do que eu tô falando. Então, quem tá vendo de fora, é mais complexo de compreender. Mas quem tá... Fica surreal. Fica surreal. Pra quem tá de fora, poxa, é isso tudo mesmo? Não, cara. É pouco. Se você ver, você vai ver que é muito mais. E nós hoje estamos aqui, eu tô aqui a teu convite, muito honrado por isso. É uma projeção que o Instituto dá pra nós, que somos um movimento, que estamos buscando o caminho de crescer, de levar energia positiva, de transformar vidas. Então, isso aqui é um canal de projeção que não dá nem pra imaginar, pra você mensurar isso. E você vai conectando. Uma amiga que eu vi aqui no movimento, ela mora lá em Minas, se eu não me engano. Já estamos conversando, já vamos fazer, eu e ela, uma live agora no início do mês. Que é a Parma, a Silvia Parma, né? Silvia Sanga, peraí. Que é a Silvia Parma. Já vamos fazer uma live agora no início do mês. Graças a esse movimento, eu posso falar agora do meu projeto? Pode. Então, eu já tô com o e-book, tá? Pronto. Já tá na plataforma de venda, tá? Você adquirindo o e-book, você vai levar o audiobook junto, né? Falando de quê? Sabe? De coisas que a gente vive sempre, que agora com a pandemia, sabe? Explodiu de uma forma fantástica. São os problemas, os traumas que estão vindo, que as pessoas recebem esses problemas. É uma dificuldade enorme, tá? Então, esse e-book, o título é Dificuldades ou Desafios. Como você vê o problema, né? Então, vai falar sobre inteligência emocional, vai falar sobre as pessoas, quem é uma pessoa abundante, uma pessoa egoísta, uma pessoa miserável, sabe? Porque, às vezes, a gente diz assim, ah, o cara é miserável. Tem uma outra conotação, é como a gente dizia, o cara é foda. Em que sentido, né? No sentido de que ele é feliz, otimista, determinado e arrogante? Então, ele é realmente, né? A mesma coisa como você diz, pô, é miserável. Não é no sentido de, vamos dizer assim, menosprezar a pessoa, diminui-la, pisá-la. Nada disso. O miserável vem em condição. Não, o egoísta, a mesma coisa, né? Vem nessa condição aí. Então, isso tudo eu trago dentro desse e-book, né? Que já foi encerrado, foi colocado hoje na plataforma, no Hotmart, tá? O link tá na minha bio e eu queria fazer um pedidozinho a você, tá? Nós estamos com quantas pessoas agora na sala? 123, é isso? Hein? 123? Vamos fazer um negócio? Tá? Ainda temos bastante tempo de live, né? Vamos dar um tempinho aí pra esse pessoal. Se a gente bater aí mais uns 40%, tá? E você sorteia dois e-books meu? Ó, então, ó, pessoal, quem quiser poder ter a chance de ganhar o e-book, olha que legal esse que o Assis vai fazer. Se a live, enche de coraçãozinho aqui pra chegar mais pessoas. Se nós chegarmos aqui, vamos colocar 150 pessoas, já dá pra sortear. E aí fica a critério de vocês. Vocês podem compartilhar. Vai aqui no aviãozinho, aqui, ó. Vai no aviãozinho, manda pra três pessoas. Tá vendo o aviãozinho? Clica aqui no aviãozinho, manda pra três pessoas aí. Beleza, ó. Manda pra três pessoas, pronto. Eu mandei pra três. Pronto. Manda pra três aí. E, Assis, compartilha com a gente também uma... Assim, algumas histórias de pessoas ou que você ajudou ou que, de alguma forma, você fez a diferença ali. Tá. É. Tem uma pessoa que ela tá, inclusive, não fez o curso com a gente. Eu não sei se ela tá no movimento, eu sei se ela tá no grupo. E ela me procurou que uma sobrinha dela, né, tava com 24 anos de idade, extremamente depressiva, pensando em suicídio, porque tava com uma união dela marcada pra, tipo, 15 dias, e o noivo se suicidou, sabe, 15 dias antes. E, no suicídio dele, ele se enforcou e ainda fez uma foto e mandou pra mim. Né, então, ela ficou extremamente mal e tal. E aí, ela me pediu que fizesse, né, umas sessões com a menina e nós começamos a trabalhar, né, e com três sessões a menina já tinha voltado pro trabalho. Tá, isso foi uma coisa que me deixou muito gratificante. Foi uma coisa, assim, magnífica. Passaram-se alguns dias essa mesma colega, tá, me liga novamente, ela me deu o feedback, gravou o vídeo pra mim, uma série de coisas, né, áudio agradecendo o que havia acontecido, né, dando o depoimento dela. Então, dias depois, ela me liga falando sobre o neto dela, que tava com o mesmo problema, 17 anos, né. Fizemos cinco sessões, o menino também voltou, assim, de uma forma magnífica, tá. Se as duas forem em Minas Gerais, né, tudo online, gente, olha só. O online é funcional, muito funcional, tá. Aí veio uma pessoa que me descobriu através dos meus vídeos, Bom Dia com Alegria, né, dos meus vídeos, entrou em contato comigo, né. Tenho um filho de 17 anos, o garoto muito fechado e tal. Começamos a trabalhar e o menino, uma das grandes vontades que ele tinha na vida era dar um abraço no pai dele. Há 12 anos que ele não fazia isso, morando com o pai, na mesma casa. E na segunda sessão nós conseguimos fazer com que esse pai e filho se abraçassem. O pai dele me ligou, ficou uma hora comigo no telefone, tá. Tinha cinco anos que ele não falava com a mãe, nem pelo zap, tá. Voltou o contato, se aproximar, enfim. Cara, são coisas que você, Romani, me ensinou, sabe. Você extraiu de dentro de mim, você me deu autoconfiança, porque tu tem uma frase que entrou assim, feito um... Vamos retornar lá no passado, o Mike Tyson direto, sabe. Aquele que dá nocaute dormidor, né, anestésico, tá. Você tem uma frase que parece ser boba, mas foi um soco pra mim, tá. Errar rápido pra aprender rápido. Ou seja, se eu... Não, eu não tô pronto. Vou estudar esse ano, o ano que vem eu começo. O ano que vem, quando começar, você vai fazer tudo certo? Não. Qual vai ser a diferença? É que tu levou um ano pra começar a errar. Se você começasse a errar hoje, daqui a um ano você tava bom. Então, é outra frase tua. Não fique bom pra fazer, faça pra ficar bom. Né? Então, isso são algumas coisas que, se você vier na essência da frase, cara, só isso aí já é transformador. E foi uma das coisas que realmente tocou dentro do meu peito. Cara, se você faz isso pra empresas, Há anos, você fez inúmeras palestras pra barca no Brasil inteiro. Empresas de marketing multinível, sei lá, fazendo apresentação, mostrando pra pessoa que o plano de negócio era bom, que... E realmente é. Marketing multinível é um negócio que eu acho magnífico, tá. Desde que você, como eu digo, né, faça até dar certo. Então, o que acontece? Isso é... Você me despertou, cara. Você me atendeu. Aos 62 anos que eu vou fazer agora em junho, você explodiu dentro de mim aos seus 30 anos. Pô, a idade vai ser meu filho. Minha filha tem 35, né? Então, cara, sabe? Essa aí é o que eu posso transmitir de um depoimento mais forte que eu tenho dentro de mim com relação a essa mudança que você fez em mim. Essa metamorfose. Você tirou um Assis e criou outro Assis. Isso é um fato. E eu sou grato a ser por isso. Honro você, Assis. E uma coisa legal pra vocês saberem. Olha, o Assis é aos 62 anos. Lembra? Eu falei isso, inclusive, na aula de ontem. O cara que tá pronto pode morrer. O que faz o Assis se acender é quando cai a ficha justamente essa ideia. Erra rápido, aprende rápido. Essa é uma frase que é minha. Eu falo hoje, inclusive, eu ia vir com essa camiseta do Erra rápido, aprende rápido. Eu vou estar com ela na aula de hoje à noite e olha isso, gente. Tem gente que me pergunta, Romani, quando eu vou estar pronto pra começar a fazer os primeiros atendimentos? Com a aula de ontem. Pode responder? Pode responder. Se eu pronto, cara, é só você se determinar a fazer. Porque você pode não estar pronto, apto com alguma técnica. Claro, tudo tem ciência, tudo tem técnica. Nada lá não vai mudar. Mas existe alguma coisa dentro de você. Sei lá, você sabe fazer bolinho de bacalhau? Você sabe... Sei lá, o que você sabe fazer? Isso é o que você tem que transbordar. Sabe? É isso uma das passagens do meu e-book. Eu falo sobre isso. Sabe? O que você tem dentro de você? É isso aí. Você tá pronto. Em qual direção que você tá pronto? Descubra isso e passa a acontecer. Ao mesmo tempo, isso é uma coisa legal que o Assis falou. Que eu falo, cara, ontem você já tava pronto porque justamente ninguém nunca termina tudo pronto. É assim, ó. Tem a frase que eu falo também, quem tá pronto pode morrer. É justamente porque nós estamos prontos. Isso. Eu nasci já. Se eu ficar pensando assim, nossa, aí quando eu aprender a... Nossa, quando eu aprender a falar, eu fiquei pronto. Óbvio que não. Ali foi só um passo. Aí quando eu aprender a andar, eu fiquei pronto. Não, aquilo foi só um passo. Não, e quando eu aprender a andar de bicicleta, não. você nunca fica pronto. É o caminho que se faz caminhando. E ao mesmo tempo, você já nasceu pronto porque você tem esse recurso aí dentro. Aqui, ó. Eu tenho 72 anos. Estou iniciando no processo. Isso é maravilhoso. O problema... Eu digo que a velhice só acontece quando os sonhos são substituídos por lamentações. Senão a pessoa não envelhece. Você vê jovens e se lamentando e substituindo... Eles estão velhos. E você vê velhos sonhando e que eles estão jovens. E isso é o ensino de vida. É o movimento transformacional. Exato. Eu tenho um provérbio aí que diz que a pessoa morre quando ela para de sonhar. Sabe? Quando você deixa de sonhar, você está morto. Né? É uma coisa que é um fato, poxa. Às vezes as pessoas me perguntam, porque eu sou assim meio que 220, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam, né? Quantos anos você tem? Não sei. Depende. Depende do momento. Meu neto tem 6 anos de idade. Quando eu estou junto com ele, eu tenho 6 anos. Eu vou rolar no chão, eu vou brincar, eu vou fazer de tudo. Eu tenho 6 anos, igual a ele. Sabe? Se eu estiver conversando com um jovem como esses dois que eu tatei de 17 anos, eu vou estar, poxa, Araia, estamos juntos, valeu. Sabe? Se eu estou conversando com o Romani, vai ser esse tipo. Se eu estiver conversando com o senhorzinho, vai ser uma outra história. Então, quantos anos eu tenho? Tenho 6 anos de idade, que é a idade do meu neto. Eu tenho 90 anos, dependendo de quem eu esteja conversando. Agora, qual a minha idade de disposição, de sonho, de vontade de realizar? Ah, cara, eu estou nascendo. Tá? Aí a minha idade ainda é zero. Eu estou nascendo porque meu desejo de fazer, de realizar, sabe? De deixar um legado aqui, cara, é muito grande. É muito grande. Assim como você, sabe? Vem construindo e eu, hoje, hoje, batendo o peito e assim, sou extremamente grato ao senhor por estar fazendo parte por ter essa oportunidade de estar aqui dentro desse movimento com pessoas águias, né? Todos aves da mesma plumagem voando na mesma direção, no mesmo sentido, no mesmo objetivo. Isso, para mim, é muito gratificante como você, Lorena, que é uma pessoa assim, extremamente, estou louco para chegar a setembro para estar junto, ao vivo, pessoalmente com você, com sua esposa, que ela é de uma atenção, de um carinho, de uma generosidade, de uma humanidade assim, iluminada mesmo, cara. É muito gratificante fazer parte disso. Ó, é muito gratificante ter pessoas como você nesse movimento. Uma coisa que eu digo, eu falo muito sobre isso, eu não teria conseguido ajudar aquele rapaz de 17 anos que o Assis ajudou se não fosse pelo Assis. Eu não consigo mudar o mundo sozinho, eu preciso de uma essa missão e construir um legado, se tornar importante e ser importante, gente, não precisa você pensar assim, eu tenho que mudar o universo inteiro, não. Às vezes, ser importante pode ser o seu filho, olha, e ele se importa com você, então você é importante. Tem pessoas ou alguém próximo a você, alguém que você ajudou e eu lembrei de um negócio agora que o Assis, ele vivenciou uma situação que, assim, a Lorena me contou e que não é, eu não sei, porque eu não vivenciei isso, eu sei que deve ser muito, eu acho que não deve existir dor mais forte do que essa, Assis. E você conseguir viver hoje da forma que você está e conseguir dar esse sorriso, eu acho que isso é honrar o seu filho. A minha visão é que você... Exatamente isso, cara. Esse é o tiro certo, sabe? Esse é o tiro certo. Exatamente o tiro certo. É... É... É eu... Desculpa, que eu fui mencionar, falei, e aí eu lembrei e, cara, eu quero... Toda essa... Por estar honrando, vivendo, cheio de sonhos, levando transformação para as outras pessoas, isso é fantástico. Parabéns por isso. Parabéns por isso. Gratidão. Obrigado mesmo, de verdade. O e-book também traz alguma coisa com relação a isso, inclusive o período de 72 dias que ele ficou internado, né? e o caso dele não foi covid, só que no momento em que aconteceu, confundiram como covid e depois de mais de 15 dias que já tinha sido acometido de uma série de coisas que descobriram que não era vírus, era bactéria, né? E aí já tinha tido duas paradas cardíacas, uma de oito minutos e outra de quatro minutos, né? Então, ficou realmente irreversível a situação dele. Mas eu fazia um áudio diário para dar a notícia, né? O boletim diário de como ele passava. E daí eu criei uma forma de transformar a dificuldade em desafio, né? E é o que eu falo dentro desse e-book hoje. E também tem um áudio, né? De um dos dias que eu gravei o áudio para dar o boletim do dia. É muito interessante. Vou te mandar um eduquezinho aí para você. É muito interessante, tá? Não é pelo fato de eu ter criado isso que eu, como você falou, estou honrando o meu filho. Acho que isso é mais criação dele do que minha. Se isso tudo está acontecendo na minha vida, a força maior de tudo isso é ele. Ele é o motivo, ele é a razão, ele é o motivador, sabe? A ausência dele é mais presente do que qualquer pessoa for se imaginar dentro de mim hoje. Dentro de mim. A presença dele a ausência dele é muito mais presente do que se pode imaginar. Eu digo para minha filha, eu nunca imaginei ter um filho só, tá? Mas hoje, pode até ter certeza que eu te amo. Tanto quanto eu amo o Cleito, não tem diferença do fato de eu estar aqui, tá? Mas eu amo tanto você, que é ele, como eu amo o Cleito. É exatamente a minha própria coisa. Só que um está aqui, o outro está na outra casa, né? Eu sou católico, eu creio muito em Deus, então eu acredito que o que ele disse é verdade, né? Um dia voucaremos a casa do pai, estamos aqui para uma passagem para fazer alguma coisa aqui. Então, por isso que eu digo, dentro de você tem algo, cara. Faça isso acontecer. Faça isso acontecer. Até para quem está ouvindo, tem gente que está falando assim, nossa, eu tive um desafio, eu perdi um dinheiro aqui, eu teve esse problema aqui, eu teve aquele problema ali. Vocês viram essa história que o Assis contou? Todos esses outros problemas são coisas simples de serem resolvidas e, gente, o Assis acordar de manhã e desejar um bom dia e ele sabe, tem outra pessoa lá do outro lado que pode estar precisando ouvir aquele bom dia, transformando a vida de alguém. Tem muito feedback aí com relação a isso? Você pode ter certeza. Se a pessoa estiver assim mais para baixo, chega um dia e ela vê aquele negócio ali do Assis desejando um bom dia, cheio de alegria, cheio de vida. Isso é o estilo de vida do movimento transformacional, é levar o bem para onde você estiver. Eu falei isso sombrias ontem, a igreja que vai transformar o mundo não é aquela que nós estamos indo, é aquela que nós estamos sendo, independente de qual seja a religião ou fazer o bem como estilo de vida. E isso é uma forma do Assis, olha, eu tenho certeza, até, olha que legal, todas as pessoas à sua volta vão querer ver o Assis bem e quem já foi quer ver o Assis bem. se você conhece que teve uma perda, gente, tem uma frase que eu gosto de dizer e o Assis escreveu sobre isso no livro dele lá, eu gosto de dizer que desafios preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. E tem uma coisa, essa, eu inclusive, quem me fez refletir muito sobre ela também foi o Samuel Bortolinha, não sei se você estava naquela aula do Samuel, você chegou a ver ela? que ele... Não, não, eu não passei dele, não. O Samuel foi um cara que ele nasceu com paralisia cerebral, o médico disse para ele que ele não queria engatinhar, disse para a mãe dele, na verdade. Falou, não, esse menino não tem chance nenhuma. Ele demorou anos para engatinhar, ela falou, não, a chance dele andar é zero, o médico disse, não, esse menino não dá para você ficar com ele. ele aprendeu a dar os primeiros passos aos sete anos de idade, o Samuel. Estou compartilhando essa história e é um processo, é muito, ele se tornou o primeiro, a primeira pessoa com o grau de paralisia cerebral que ele tem a correr, fazer um, agora me fugiu o nome, mas é aqueles, tipo, triatlo, aquele negócio que você tem que nadar, correr, pedalar, é um negócio e é interessante porque ele tem muito mais limitações do que qualquer outra pessoa, para ele poder nadar, imagina isso, é como se uma pessoa estivesse carregando um negócio de 50 quilos nas pernas, ser comparado com ele nadando, para ele poder correr, é como se você estivesse com uma mochila de 70 quilos nas costas e tentando correr, e ele completou isso, mesmo com todos os desafios, você vê, e ele andando torto do jeito que dava, ele fez, eu estou compartilhando a história do Samuel aqui, porque não foi, ah, beleza, ele teve desafios e todo mundo tem, só que toda situação eu tenho a possibilidade de olhar e aprender com aquilo e honrar aquilo para que eu possa crescer como ser humano e ajudar outras pessoas que tenham vivenciado desafios assim, ou eu posso entrar numa posição onde eu sem perceber vou ficar colocando a culpa no mundo e deixo de acreditar na vida, não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que não existem injustiças, existem, só que o que eu estou dizendo é que a gente sempre pode escolher, toda situação tem um lado bom, eu vou ficar, ah, qual que é o lado bom de nascer com uma paralisia cerebral como o Samuel, qual que é o lado bom de... Gente, se eu ficar pensando só no problema, eu deixo de ver as outras coisas que existem, é como se aqui tivesse um problema no cantinho da tela, eu ponho a cabeça no problema e não consigo enxergar mais nada e se tiver um cantinho da tela onde tem coisa boa, eu também posso olhar para aquele cantinho onde tem coisa boa mesmo que esteja a tela quase toda preta do outro lado, tem pontos ali daquela tela que eu vou olhar e vai ter coisa boa e essas coisas boas é o que nos dá propósito, propósito, um exemplo do Assis, poder acordar de manhã e desejar um bom dia para as outras pessoas, de escrever um livro para compartilhar a história, inspirar, fazer áudios que geram transformação e assim por diante. Assis, parabéns por essa força, por esse ser humano maravilhoso que você é, por estar levando esse movimento. Honro muito você e tem algum recado que você gostaria de dar para o que você está vindo aqui? Tem sim, tá? Não existe, como você falou, um aparelho que possa medir, dimensionar, pesar, avaliar determinadas situações. Nós estamos, entre aspas, preparados para perder entes queridos, tipo pai, mãe, avô, madrinha, irmão, esposo, cônjuge, mas o filho, o filho, ele tem um diferencial, ele tem um grandiosíssimo diferencial. E eu sei que eu não sou o único pai que perdeu o filho, claro que não sou, né? Um mês antes do meu filho falecer, um primo da minha esposa, que é a mãe dele, também perdeu uma filha, um mês antes, que era exatamente a mesma idade do Cleiton, há 32 anos. Então, é um choque, cara, é um choque muito grande, mas, eu digo para qualquer pessoa, procure fortalecer o seu lado emocional, o seu lado psicológico, e principalmente o seu lado espiritual. Porque o ser humano, ele é muito preocupado no que ele tem, e não no que ele é. Ele está preocupado em ter um carro bonito, ele está preocupado em ter uma casa boa, ele está preocupado em viagens, ele se prepara para isso, para aquilo, para não sei o quê, mas ele nunca olha para ele dizer assim, meu emocional está preparado, meu psicológico está preparado, porque, às vezes, a pessoa até consegue coisas, e, por um estado emocional, psicológico, ele não, ele consegue ter, mas não consegue manter, ele consegue conquistar, mas não consegue manter. Então, eu, eu, por viver essa experiência, eu digo para qualquer pessoa, cuide do seu psicológico, cuide do seu emocional, sabe, você gasta dinheiro em pizza, você gasta futebol, churrasco, tudo, na hora de dizer, vai lá cuidar das suas emoções, vai cuidar dos seus sentimentos, vai cuidar do seu psicológico, não preciso disso, irmão, a hora que você tropeçar, se você não estiver bem, você vai ter muita dificuldade para levantar, e se você começar a se preparar, que eu digo que a terapia, ela vem para evitar o incêndio, para evitar que as suas emoções, ela pegue em fogo, então, ela é para evitar o teu incêndio, porque depois que pega fogo, aí vai procurar o psicólogo, e se o incêndio já tiver detonado, tudo vai ser psiquiatra, né, então, antes que as suas emoções peguem fogo, procura cuidar disso, procura ver isso, tá, procura estar no meio de pessoas positivas, parem por favor de assistir, de ouvir, de dar atenção a notícias ruins, notícias negativas, notícias, não estou falando de emissora ADOC, não estamos aqui para falar disso, estamos para falar de quê? Vamos falar de energia positiva, vamos falar de estarmos de bem com a vida, mas eu estou sem dinheiro, e daí, você está sem dinheiro agora, essa é uma circunstância que você pode mudar lá ou não, como é que você olha para isso? como uma dificuldade ou como um desafio? Ah, eu tenho aqui uma conta de luz para pagar e eu não tenho dinheiro, fica olhando para ela, sabe, qual a atividade, qual a ação, isso aqui é um desafio, então vou fazer alguma coisa para, porque, cara, tudo na minha vida é desafio, nada é problema, tudo na minha vida é desafio, 72 dias de internação do meu filho, desafio, 72 dias de desafio, você escuta meus olhos, você vai dizer lá, Senhor, obrigado pelo dia de hoje, é uma gota de milagre, tá, gotas homeopáticas de milagre, cada dia uma batalha, cada batalha uma vitória, vá para dentro, não fique parado, não se entregue, não desanime, não deixe o teu emocional se abalar, pede ajuda, não está conseguindo, pede ajuda, que isso é gratificante, é grandioso, não seja orgulhoso, sabe, de querer vencer sozinho, porque sozinho, cara, Romani sozinho não faz o que ele está fazendo, tá, quer ir rápido, quer ir correndo, vai sozinho, quer ir longe, pega ajuda, Romani está aqui me ajudando, será que eu não estou ajudando a Romani? Tenho certeza que sim, então, cara, a minha, o meu recado é esse, né, não sei se eu consegui me fazer entender, ou se eu me embolei um pouco, tá, mas o meu recado é esse, cara, cuide do seu emocional, do seu psicológico, que faça. Estamos juntos, Assis, é um prazerão, quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do Assis, eu vou deixar o Instagram dele aqui na descrição dessa live, tem o e-book que ele falou lá, outra coisa também, hoje à noite, sete e meia da noite, tem o curso de hipnose transformacional, todo final de curso, tem sorteio, no final, e os sorteios vão melhorando a cada dia, quem estiver participando lá ao vivo, começa sete e meia da noite, eu quero convidar quem, convida outras pessoas para participar junto com você, porque o conteúdo ele é intenso, ele é transformador, ele é cheio de prática, e é legal para você poder trocar ideia, poder ajudar a transformar mais vidas, porque talvez, imagina isso, talvez tenha alguém que está precisando de ajuda, está precisando se, está passando por um desafio, talvez você está ajudando a salvar uma vida, ou levar ela para um treinamento como esse, hoje à noite, você pode estar ajudando assim, a trazer esse renascimento, como o Assis falou, cara, a vontade de viver, a vontade de fazer mais, trazer mais um parceiro de missão, para esse movimento, que acredita na construção de um mundo melhor, Assis, eu quero te agradecer, pessoal, quem está assistindo aqui, deixa depois nos comentários, nos insights que vocês tiveram, sobre essa live de hoje, quem quiser tirar um print aqui, me marcar, marcar o Assis, qual que é o seu Instagram, Assis? Fala aí, fica aí do lado da cabeça, arroba, arroba, pontes, um, arroba, assist, assist, pontes, um, bateu em 150? Quase, não chegou, quase, você quer associar ele logo mais, porque eu assisto a aula, assisti ontem, vou assistir hoje também, o seguinte, nós podemos fazer o sorteio, que nós entregamos lá na aula ao vivo, lá dentro do, da aula ao vivo, e aí, quem, ó, então, participa da aula ao vivo hoje à noite, que vai ter sorteio de e-book, então, vai ter sorteio, gente, vocês vão ver, os materiais vão melhorar na cada dia, participa lá, vai fazendo desafios, eu gosto de desafios, vai fazendo desafios, coloca lá, dois e-books, sorteado, vai ter que entrar lá, né, lá no meu Instagram, para poder saber quem ganhou, para mandar o vouch, para poder fazer a aquisição lá na plataforma, e vamos fazer um negócio, os dez primeiros que comprarem, tá, eu faço uma mentoria ao vivo. Ó, então, quem quiser trocar uma ideia com o Assis, depois vocês mandam a mensagem para ele no direct, tá aí o... Pessoal, vamos... Tá bom? Um grande abraço, espero vocês hoje às sete e meia da noite, e valeu, Assis! Assis!